O projeto Arco do Futuro foi uma bandeira do governo Haddad, de desenvolvimento local. Ele não decolou. O senhor vai dar continuidade, vai parar esse projeto, vai continuar? Sim, é arco do fracasso. E arco do fracasso, nós não vamos caminhar nem por baixo dele, nem ao lado dele. Ele simplesmente vai deixar de existir, porque não foi uma verdade. O PT é um partido pródigo de contar mentiras e insistir nas mentiras até transformá-las em verdades, em falsas verdades. O tanto é fato que as metas da prefeitura do PT são metas de um quarto. Ou seja, é o prefeito um quarto, meta um quarto, não alcançou mais do que 25, quando muito 30% das metas estabelecidas, quando prometeu ao sumir há quatro anos ou há três anos e meio atrás, a prefeitura de São Paulo não conseguiu cumprir. A única exceção são as ciclovias. E ainda assim, talvez seja objeto de alguma pergunta sua, com muitas dúvidas. Foi a única meta atingida, foi dos quilômetros projetados, 400 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. As outras todas não foram atingidas. Então foi um arco do fracasso e sobre o fracasso não tem a menor condescendência. Nós vamos mudar completamente. Por isso que é uma outra proposta de governo, com outra envergadura e principalmente com propostas realizáveis. Quero ressaltar, no entanto, Cristina, que onde houver situações que circunstancialmente tenham sido boas, essas serão observadas e serão respeitadas. Nós também não vamos desqualificar absolutamente tudo, apenas pelo fato de ter sido um governo fracassado, repito, mal avaliado pela população da cidade como um todo. Mas onde houver algum tipo de acerto, nós vamos tentar aprimorar e aonde houve os erros, simplesmente ignorar e iniciar uma nova proposta. Na questão da ponte de Pirituba, ponte que ligaria Pirituba-Lapa, aqui conhecida como a Ponte da Raimundo. A Ponte da Raimundo está na operação consorciada Água Branca, que também tem outras destinações orçamentárias. Haverá recurso para a ponte? O senhor apoia a construção da ponte? Apoia, ela é importante. Aliás, é uma circunstância. Ela foi planejada, foi estudada lentamente, como aliás é uma característica dessa administração do PT. Tudo é muito lento, é devagar, quase parando. Mas ao longo de três anos e meio, ela sofreu estudos, foram técnicos, o recurso público foi investido nisso. Portanto, ela tem que ser executada. A nosso ver, e pelas informações que temos, o projeto está aprovado, o orçamento também, precisa iniciar a execução física da ponte. Ela...